O Fundo de Apoio aos Organismos Europees foi uma das primeiras direções gerais criadas pela Junta de Salvação Nacional, logo no dia 30 de abril de 1974. Na origem da decisão estiveram diversos motivos. Por um lado, porque interessava estimular a juventude, no sentido de que imagissem associações da responsabilidade dos jovens. Por outro lado, porque até então existia uma política de juventude de caráter paternalista e dirigista, com um natural cunho político. Refiro-me, naturalmente, à Moçada Portuguesa, à Moçada Portuguesa Feminina, ligue os antigos verbados, etc. O Fáogen situou a sua atividade num clima difícil porque, por um lado, várias foram as instituições político-partidárias interessadas na sementeira da juventude e, por outro lado, porque a juventude encarava também, com alguma desconfiança, o novo organismo que surgia. Trabalhámos, conquistámos a simpatia, a adesão da juventude, nomeadamente através das delegações regionais, e foi com o primeiro governo constitucional, em que o ministro de Souto Mano Arcadia e os Estados-Estados de Aquino de Sousa ocuparam funções, que o Fáogen conseguiu ocupar definitivamente o caminho que era o seu. Um caminho que seria também o caminho da juventude, um caminho de liberdade e de responsabilidade. Os serviços centrais, e devo dizer que senti grande prazer em tomar essas iniciativas, promoveram, por exemplo, a criação dos cadernos Fáloges. Os cadernos Fáloges que levaram à juventude uma série de informações, de informações isentas, mas fulgrais, para a criação da sua cultura, ou para o alargamento da cultura que já tinham. Também promovi a ida para zonas do interior de grupos de teatro. Grupos de teatro que iam não só dar espetáculos, mas muito mais do que isso, ensinar aos grupos de jovens, então sem formação, várias vertentes da arte cénica. Estou a lembrar-me da Centenha em Viseu, do Banco em Vila Real e de outras. Promovemos colónias de férias e campos de trabalho, numa perspectiva social, e de modo a que os jovens do interior conhecessem melhor o litoral, e os jovens do litoral conhecessem melhor o interior. Ao mesmo tempo, organizámos ciclos de cinema, atividades de teatro, atividades de artes plásticas, etc. Promovemos também o intercâmbio, que foi sendo progressivamente alargado, com associações estrangeiras. Não diretamente pelo Fáloges, mas através das associações que o quisessem fazer. Ainda no campo do estabelecimento de pontes, várias foram as que firmámos com organismos nacionais, por exemplo, com a Direção Geral dos Desportos, já que nos competia uma atividade mais cultural e social, e a Direção Geral dos Desportos, atividades relacionadas com a educação física e com os desportos. Todas estas iniciativas eram acompanhadas nunca com o punho dirigista, mas no sentido de que os jovens pudessem criar instituições associativas, instituições responsáveis, instituições onde se respirasse a liberdade. E, passados que são estes anos, meio século, olhando para trás, creio que valeu a pena. Eu e muitos outros que trabalhamos na área, vemos à nossa volta uma série de pessoas, hoje que já não são jovens, a que assumiram responsabilidades, a que mostraram que valeu a pena, e é esse o saldo da nossa passagem pelo FAUAS, por esse fundo de apoio, nunca virado a dirigir-me, mas a um horizonte de liberdade e responsabilidade, para o qual nós convidámos os jovens a caminhar.